Música Fala turma, mais uma vez, Gabiol Talks na área, pois é, eu disse a vocês que voltaria com conteúdo assim primoroso, tá? Com muito cuidado, a Gabiol tem 14 anos aí de história, estamos caminhando para o 15º e ela tem se preocupado em entregar não apenas conteúdos como esse que vocês estão vendo aqui, né? Um conteúdo onde a gente traz pessoas que contam histórias, que são especialistas em temas e que pode ajudar você que é empreendedor ou que está querendo empreender, né? De alguma maneira, a ideia é que a gente construa aqui nesse nosso bate-papo diversos insights para que você possa não apenas ouvi-lo, mas também executá-lo, né? Colocar isso, né? Para além daquilo que o papel pode ser como uma base para você nesse exato momento. Bom, a Gabiol tem muitas coisas que podem ser oferecidas, tá? Tem educação, tem consultoria, tem gestão, enfim, você pode fazer isso através dos nossos canais. Então não esquece de ativar o sininho para que você possa, né, sempre que sair um conteúdo novo ser avisado, tá? Então se você quer ter esse momento, né, de educação frequente, ativa o sininho, isso vai ser bem legal para vocês. Da mesma maneira que você pode acessar o nosso site e ver diversas coisas lá, tá? Tanto os nossos produtos, serviços, cases, né? Depoimentos de outros projetos que são desenvolvidos pela Gabiol, que a gente faz isso com muita satisfação já há 14 anos. Pois é, mas deixa de blá blá blá, André, eu quero começar a ouvir aquelas coisas que você disse que a gente vai aprender, enfim. E hoje a minha convidada é mais do que especial, Heloisa Galdino, pois é. Gente, a história é longa, eu vou deixar inclusive que ela conte, porque a nossa ligação, né, dos projetos que já desenvolvemos lá atrás nos trouxe a esse momento agora. E esse momento para mim é um momento muito especial porque a vida, né, da Heloisa, ela é algo que é marcante, né? E eu quero que vocês consigam, né, extrair o máximo, tá, desse bate-papo que vai ser leve, agradável e gostoso, tá bom? Seja bem-vinda, Heloisa Galdino. Obrigada, André, é um prazer estar aqui e conversar com vocês sobre temas em geral. Perfeito, muito bom. Percebem já a mulher polida, né, gente? Percebem, temas em geral, graças a Deus, porque nós vamos permear em diversos temas. Bom, eu queria que Heloisa, né, para todos aqueles que estão nos ouvindo, ela contasse um pouquinho da história dela, tá, que eu acho que é extremamente importante e particular. e essa história, ela acho que talvez seja um pouquinho diferente de todas as outras pessoas que a gente tem escutado, porque ela tem uma vida, as últimas pessoas que eu tenho escutado, Heloisa, só para você entender, elas têm uma vida muito mais ligada ao campo privado, né, às empresas privadas e tal. Então, o contexto do ambiente privado é um contexto que a gente talvez até já esteja mais acostumado. Mas a vida de Heloisa está também muito ligada ao ambiente público, né, e o relacionamento com essas ações públicas. Eu acho que é importante as pessoas entenderem como é que isso começou, né, qual é, como é que você conta essa história, de que maneira você percebe essa história, porque só aí já tem, acho que, uma série de aprendizados que a gente já pode extrair. Para a gente, para mim, na realidade, isso é muito importante, saber e poder ouvir, tá? Então, vamos lá, vamos pensar por aí. Olha só, André, à medida que você falava, eu ficava pensando na palavra, no verbo empreender, e nessa ideia de empreendedorismo. E como a gente já tem uma caminhada um pouco, já um pouco longa na vida, eu fico pensando que meu principal exercício profissional ao longo da vida foi empreender na marca pessoal. Então, eu acho que, de alguma maneira, o nome Heloisa Galdino, ele carrega hoje no mercado e na vida pública sergipana, algo que eu reputo como extremamente positivo, né, pra mim. Porque os lugares pelos quais eu passei, eu consegui imprimir essa marca pessoal de fazer tudo com muito zelo, com muito cuidado e com muito profissionalismo. Então, eu sou comunicóloga, por formação, mas, antes do curso de comunicação social, eu também cursei quase que completamente história, ambos na Universidade Federal de Sergipe, e minha trajetória profissional, ela transita do público para o privado, sendo que ela é muito mais elástica na vida pública. Perfeito. E essa caminhada tem como marca, assim, eu acho que um aspecto muito a se considerar, e que eu quis fazer, e eu era muito jovem quando eu cheguei a um espaço público, é de ter a mentalidade da iniciativa privada dentro do poder público, mas a mentalidade no que diz respeito à organização, a processos e a metodologia. Mas, entendendo que no poder público, na gestão pública, a gente produz resultado para um conjunto muito amplo da população, para a sociedade em geral. Então, eu acho que isso marcou essa passagem, tanto, e aí eu vou citar de maneira muito efetiva, a Prefeitura de Aracaju, que foi meio que um laboratório de formação para mim, na gestão do prefeito Marcelo Deda. Depois, eu segui com ele para o governo do Estado, onde eu fui secretária de Estado da Comunicação. Perfeito. A primeira mulher, inclusive, e única a assumir esse posto. E depois, eu fui secretária de Estado da Cultura. Perfeito. Em paralelo, eu também tive um começo de vida acadêmica, porque eu saí da graduação, eu entrei no programa de pós-graduação na UFEBA. E depois, eu entrei na Universidade Federal do Sergipe como professora substituta. Então, é possível, eu consigo encontrar jovens no mercado de trabalho da comunicação, nas mais diferentes áreas e empresas, que foram meus alunos na Universidade Federal do Sergipe, durante o período em que eu atuei no Departamento de Comunicação. Então, quando eu digo que essa caminhada já se faz um tanto quanto longa, é porque teve todo esse processo e teve... No nosso encontro, quando você fala que nós atuamos num projeto juntos, é porque eu passei alguns anos sendo gestora de uma escola de idiomas de uma franquia nacional. E foi também uma experiência que... Todo processo de experiência, você acumula conhecimento e experimentações ao longo da vida. E eu quero crer que também contribuiu bastante para essa Heloísa que chega agora em 2023, com essas características, essa história, e essa história para contar. Muito bom, muito bom. Então, veja que a história... Eu não menti para vocês, está vendo? Só o ato dela permear pelo público, pelo privado, pelas formações, já demonstra um repertório e demonstra a competência para aquilo que ela se coloca a exercitar. Então, a gente vai tentar extrair o máximo aqui, porque eu acredito que é muito importante olhar para essa carreira e entender quais foram os desafios. Não só os desafios, mas também as oportunidades. Porque entender que esses desafios levaram você a confirmar e talvez a consolidar a Heloísa Galdino, a sua marca pessoal, é isso, basicamente, que você começa falando, dizendo que é extremamente importante firmar. Mas, ao mesmo tempo, quais foram as dificuldades que você passou, e eu sei que foram muitas, e que eu acredito que talvez faça sentido para aqueles que estão empreendendo, ou que querem empreender, ou que talvez, de alguma maneira, se coloquem dentro do mesmo contexto, principalmente mulheres, enfim, e saber que, apesar dos desafios, nós temos condições de vencer, temos condições de superar esses desafios. Então, conta um pouquinho para a gente, Heloísa, de como é que foi essa jornada, essa jornada que iniciou com um desafio que, enfim, para você pode ter tido ali diversos obstáculos, mas que foram suficientes para amadurecê-la, para trazer para você as características que hoje você percebe em você, e que faz você a mulher que você é hoje, tá? Queria que você caminhasse um pouquinho nessa sua trajetória profissional, no sentido de poder conciliar os desafios com a sua capacidade de entrega. Olha só, André, tem algo que eu gosto muito de compartilhar hoje com as pessoas, porque quando a gente vive determinadas experiências na vida, a gente está vivendo aquele contexto. Quando ele passa, naturalmente, você tem maiores são as condições para que você reflita sobre e você pense sobre a caminhada e sobre essas dificuldades sobre as quais você fala. E hoje, para mim, há um tema que é extremamente importante, que é o marcador de gênero. A condição de ser mulher nessa sociedade que é a brasileira e com essas variações contextuais e políticas pelas quais a gente tem passado, sobretudo no período mais recente da história do país. E aí, quando eu penso nessa minha experiência pessoal, eu penso que eu escolhi atuar, ou melhor, eu fui levada a atuar no poder público, num ambiente que tem a política como elemento central. E é um ambiente extremamente machista. É só você analisar que, até hoje, a gente tem apenas 17% de mulheres no Congresso Nacional, na Câmara Federal. A gente tem dificuldades para que elas consigam ocupar espaços em todos os poderes, judiciário, legislativo, no executivo, no mercado de trabalho, no mundo corporativo. E essa é uma pauta que é extremamente atual. E aí, quando eu penso há 20 anos, já dizendo que a caminhada é realmente longa, há 20 anos, há cerca de 20 anos, você chegar para ocupar espaços de poder, porque eu assumi, muito jovem, posto no segundo escalão da Prefeitura de Aracaju. Eu fui diretora de marketing, depois eu fui secretária interina de comunicação. E aí, nesse caso, é muito importante dizer, eu fui a primeira mulher. E eu fui a primeira mulher negra na Prefeitura e no Estado. E era difícil para mim falar, inclusive, sobre negritude. Eu acho que até me reconhecer como demorou um tempo para que eu percebesse que essa pauta, que essa questão de me identificar e me dizer, era importante até como conquista e como poderia reverberar para outras pessoas. Inclusive, para quem vinha de outras gerações, depois da minha. Então, esse primeiro elemento, quando você fala de dificuldade, a grande dificuldade é ser mulher nesse ambiente. Primeiro, é ser mulher nessa sociedade, depois é ser mulher nesse ambiente em que você vai a uma reunião e só tem homens mais velhos que você, homens brancos e que acham que a sua opinião não é tão considerável quanto a deles, as opiniões deles. Então, eu convivi com isso, eu vivenciei isso. E eu acho que tem algo que é importantíssimo registrar. Eu tive a alegria e a realização pessoal de atuar ao lado de um homem como o Marcelo Deda. Que, em meio a todas essas questões, era alguém que via os valores profissionais, pessoais, técnicos, que viu em mim e me deu as oportunidades para que eu acessasse capacidades que eu tinha, mas que sem a oportunidade você não consegue. Então, isso foi importante, mas ao mesmo tempo que foi importante, também provocava uma série de idiosincrasias no ambiente, porque você vive num ambiente em disputa. E na disputa em que existe uma mulher, uma mulher negra, você vai ter sempre a questão de que eu consigo colocá-la, tirá-la do meu caminho. Eu consigo ocupar o espaço que ela acha que está para ela. E assim, eu consegui, digamos que, driblar essas adversidades. E quando as pessoas acharam que conseguiram, na verdade, eu considero que, pessoalmente, eu consegui. Sim. Que é algo extremamente marcante, porque a Secretaria de Comunicação do Estado, com grande orçamento e tal, ela era um espaço em disputa. E eu tenho a oportunidade de dizer hoje, foi um alívio quando eu precisei transitar dela. e eu cresci pessoalmente, profissionalmente, enormemente ao ir para uma secretaria finalística, que foi a de cultura. Sim. E eu fiquei... O nome Heloisa Galdino ficou marcado nesse ambiente da cultura e da gestão pública, nos espaços pelos quais eu passei, com essas adversidades. E eu repito, André, a de gênero, o marcador de gênero, é, até hoje, algo que dificulta enormemente o crescimento e a evolução de mulheres numa sociedade como a brasileira. Perfeito. Por isso, esse tema hoje, ele me é extremamente caro, pessoal e profissionalmente. Perfeito. Por quê? Porque, além de todas as questões relacionadas às mulheres em geral, eu tenho uma filha de seis anos. Sim. E eu preciso fazer alguma movimentação, eu preciso dar alguma contribuição para que a sociedade na qual ela vá atuar profissionalmente, seja extremamente mais acolhedora e tolerante para ela. Perfeito. Perfeito. Muito bom. Muito boas colocações. O que me leva, Heloisa, a um raciocínio que, em parte, é pessoal, mas que ele foi elucidado agora com a sua fala, na medida em que eu a acompanhei, tivemos a oportunidade de desenvolver um projeto na época em que ela ocupava ou estava enquanto gestora de uma ação privada. mas que, para mim, me marcou bastante pela sua competência pessoal, talvez, né? E olhar para a competência técnica é uma coisa que eu vou querer conversar com você logo na sequência, mas eu sempre entendi a Heloisa como uma mulher muito forte, de posicionamento forte, né? Toda vez que eu olho para a Heloisa, sempre me remete a essa figura. E o contexto ao qual você foi inserida lá atrás foi enfrentado por uma mulher forte. E aí eu posso estar enganado, e é por isso que a minha pergunta vem para esse contexto, porque eu encontro tantas outras mulheres que muitas vezes passam pelas mesmas situações ou contextos ou situações em que ela, de alguma maneira, é secundarizada. E isso acaba gerando para elas algum tipo de impacto comportamental, vamos dizer assim. Só que, quando a gente encontra também, ao mesmo tempo, situações em que a mulher que está representando um determinado papel, ela se coloca, ela é firme, ela é forte, ela enfrenta, a gente também começa a perceber que existe um espaço que está sendo aberto para as que virão. E aí a minha pergunta é, de fato, a Heloisa é uma mulher forte, ela se considera uma mulher forte, ela se tornou forte depois desse processo, né? Porque essa história que você começa a contar para a gente de desafios, de ter que driblar, situações que muitas vezes eram impostas e tal, foi sempre com essa Heloisa forte, porque ela já tem como característica básica, ela nasceu, cresceu, trazendo essa característica particular e ela apenas agora consolida quando ela se coloca nesse ambiente que é público e desafiador. Ou ela precisou se transformar numa mulher forte, que hoje é a que a gente mais encontra ela quando está nos eventos, na rua, ou fazendo qualquer outro tipo de ação. Porque para mim é importante reconhecer esse momento. será que eu amadureci porque eu fui colocada nesse processo e eu era uma pessoa um pouco mais tímida, mais reservada, com pouca capacidade de fazer esse enfrentamento, ou não? Não, André, eu sempre tive um perfil, de fato, de enfrentamento, de me colocar em situações em que eu teria que ter a voz, um espaço de fala, enfim, isso já era particular, já era uma competência pessoal da Heloisa, ou ela precisou ser amadurecida de uma maneira muito forte no momento em que ela foi desafiada? entende a lógica da pergunta? Eu entendo a lógica da pergunta e eu, inclusive, tenho uma reflexão muito particular com relação a isso, porque eu acredito que, do ponto de vista da personalidade, eu tenho uma personalidade forte. e isso vem desde a infância, né? É algo que, assim, eu lembro que, quando você ativa as memórias da infância, eu lembro que eu sempre gostei de expor a minha posição. Eu gostava muito de discordar da minha mãe quando eu achava que ela não estava, que a orientação dela não estava adequada. Sim. Do meu pai também. Então, eu acho que essas características, elas estavam em mim. Você desenvolve ou não, dependendo do espaço que se apresenta para você. Na minha caminhada, assim, tem o aspecto de que eu busquei muito cedo determinados espaços, por exemplo, eu fui do movimento estudantil secundarista. Sim. E eu fiz esse movimento na vida contrariando expectativas dos meus pais. Mas era algo que me realizava. Sim. Né? Conversar sobre a escola, sobre os problemas da escola, sobre o problema do bairro, ou do entorno da escola, enfim. E isso, de certa maneira, me ajudou a... ajudou na formação da minha personalidade. Sim. E me ajudou a perceber que você precisa se posicionar. Né? Isso, para mim, é muito claro. Certo. Agora, eu também não gosto, sabe, André? Dessa questão de rotular mulheres como... Elas são fortes, elas são guerreiras. Porque nós, todo mundo, tem lados distintos, né? Do mesmo jeito que você tem a fortaleza, você tem a fragilidade. Perfeito. Então, esses elementos, eles, convivem com as pessoas. Assim como eu também acho que os lados da força, essa ideia do maniqueísmo bem e mal, Eloísa não lê o mundo desse jeito. Eu acho que é possível que as pessoas acomodam esses lados e o grande exercício da vida é você equilibrá-los no seu cotidiano. Agora, se você vai atuar profissionalmente no mundo da política, você precisa... Você precisa... E aí a gente usa da literatura, da cultura popular, é... O couro precisa ficar grosso, porque eu vou envergar, mas eu não vou quebrar. Sim. Então, você incorpora isso e assim, você deixa pra chorar em casa. Sim. E você chora em casa. Sim. Mas na hora que você está no processo profissional de embate público, você mantém, segura a sua posição e deixa, inclusive, porque é muito fácil fazer isso com as mulheres, construir a imagem de que é muito dura. eu fui chamada, inclusive em notinhas da imprensa, como Condolecia Rice, por exemplo, no período em que eu fui uma secretária palaciana. Sim. Mas isso eu depois, não naquele momento, porque eu sempre vou repetir isso, quando você vive aquele contexto, você não tem a oportunidade de refletir sobre ele. Isso acontece sempre depois. E aí, ainda bem que a gente tem as ciências humanas que fazem a reflexão sobre o que é a sociedade, porque você sabe muito bem que é muito comum você querer desacreditar ou descredenciar mulheres em posição de poder, em posição de destaque. E era uma maneira de dizer que Heloísa é dura, Heloísa é incisiva demais, Heloísa é arrogante. Sim. Você não vê isso acontecer com homens em espaços de poder. E eu acho que a gente viveu aí um período dos últimos quatro anos em que a gente teve situações extremamente inusitadas, para usar uma expressão, uma figura de linguagem, no trato dos homens em espaços de poder com relação às mulheres e com relação a outros grupos da sociedade que são vistos como minorias sem que sejam minorias. Porque eu não gosto muito de usar o termo minoria para determinados grupos da sociedade que, inclusive, do ponto de vista numérico, eles são superiores na sociedade, como é o caso das próprias mulheres e das mulheres negras. mas, assim, essa leitura com relação à minoria serve também para apequenar a atuação, apequenar o estar na vida social. Perfeito, muito bom, muito bom. Heloísa, eu queria ir para uma outra lógica agora, a lógica de realizações. Eu acho que faz sentido a gente conversar sobre isso, demonstrar o quanto já se realizou. e eu acredito que tem bons pontos que eu acredito que devem ter marcado esse período em que você faz a gestão ou que está ali permeando a frente de cargos públicos ou até mesmo durante o ambiente privado e que eu acho que talvez faça sentido ressaltá-los. Poxa, André, marcou para mim essa realização. Isso aqui foi muito importante porque me trouxe um aprendizado muito frutífero. Teve esse ponto aqui que para mim foi muito marcante. Isso aqui eu não esqueço. Óbvio, a gente sempre tem realizações durante o nosso ciclo, os nossos momentos, as nossas fases, mas tem algumas que marcam e que eu acredito que talvez fizesse sentido você falar de algumas que marcaram e o porquê que marcaram. Por que fez tanto sentido para você naquele momento e por que hoje você lembra elas com tanto carinho ou talvez com tanta característica particular que faz você elencar ela entre aquelas que você pode listar como boas realizações. Queria que você contasse um pouquinho sobre elas. Olha, André, eu, assim, tem vários, vários feitos que ficam na memória e que, na verdade, eu reencontro com o que eles produziram e eu fico extremamente envaidecida. Sim. e aí eu vou falar primeiro pela questão do elemento humano que nós criamos na passagem pela Secretaria de Comunicação algo que foi inédito e que as pessoas, os profissionais de comunicação, eles me encontram hoje e falam sobre a importância que teve para a questão da qualificação profissional. Nós criamos um programa de qualificação, o ProQuali, em que a gente fazia formação permanente de jornalistas, radialistas, publicitários, todas as áreas da comunicação dentro do governo. Então, nós tínhamos uma questão de debater constantemente as inovações no mercado nacional de comunicação, de trazer gente de fora e de multiplicar esses cursos com os agentes daqui, de circular no Estado com esse tipo de ação e até hoje é algo que os profissionais me encontram e falam sobre. Nós tivemos pela primeira vez, a gente pensa assim, a área de comunicação é uma área meio e aí, para a sua audiência, a área meio é aquela que não produz a política pública finalística para a população, ela ajuda, por exemplo, ajuda na tramitação, produz, comunica ou produz, tramita documentos, mas ela não chega diretamente à população, que é diferente da saúde, da educação. Mas nós, dentro da Secretaria de Comunicação, nós criamos um programa que é o Mídia Jovem, que fez um laboratório na cidade de Brejo Grande, que era uma das cidades com o menor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano do Estado, e nós fizemos oficinas de comunicação, André, levamos equipamentos, fotografia, a oficina de fotografia com profissionais, oficina de vir, naquele período não existia, mas assim, oficinas de mídia impressa, de mídia eletrônica, de rádio, se fosse hoje, seria o equivalente ao podcast, a oficina com dispositivo móvel, enfim, as ferramentas que a gente utiliza. E assim, a gente conseguiu formar a turma, a gente conseguiu tirar estudantes dessa turma e levar para o Rio de Janeiro, porque foi um projeto premiado nacionalmente, então, é o tipo de, e assim, e ficou, existiu, mostrou que era possível fazer. E aí, quando você fala da área da cultura, eu vou lhe dizer o seguinte, não tem uma vez que eu vá à cidade de Laranjeiras, que eu entre naquele campus da cultura, lá no Trapiche, no Largo do Trapiche, e que eu não vá olhar a placa de inauguração, porque aquele campus foi inaugurado com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Heloísa tem o nome dela lá, ao lado de Marcelo Dede de Luiz Inácio Lula da Silva, porque nós inauguramos a expansão da universidade pública para o interior, no mesmo dia em que se inaugurou o campus da saúde, que tem medicina, odonto, enfermagem, as áreas de saúde lá em Lagarto, nós inauguramos no dia dos namorados, 12 de junho de 2009, o campus da cultura em Laranjeiras. Isso, você vê, e assim, por isso que eu digo que assim, não dá para não ficar envaidecida, você vê o seu nome naquele processo ali e saber que você participou daquela construção. Afora isso, por exemplo, eu tenho uma relação extremamente próxima com os agentes de cultura do Estado, com o Sindicato dos Artistas, que me homenageou o ano passado, porque a gente criou um som, a gente realizou um sonho, eu digo a gente, porque não foi Heloísa, foi uma coisa construída coletivamente, o festival de teatro, e assim, um festival de teatro com formação, com difusão, de modo que a gente passou o mês de março, que é o mês em que se comemora o dia do teatro, com espetáculos em todas as casas cênicas na capital, no interior, e nas ruas, no calçadão. Então, uma maneira de você popularizar, a gente levou estudantes de escola pública para dentro do teatro, Tobias Barreto, do Teatro Atendeu. Então, André, eu poderia citar outras. Como? Tantas outras, imagina. E assim, eu vou ao Festival de Arte de São Cristóvão, revitalizado pela gestão da prefeitura atual, do prefeito Marcos Santana, eu entro no Museu Histórico e está lá na placa, que essas placas, a gente às vezes fica, ah, não, a placa da obra, mas ela produz memória histórica, e está lá o meu nome, porque eu fui captar o recurso em Brasília, produzi o projeto junto com a equipe que trabalhava comigo e a gente fez uma das principais reformas que aquele equipamento teve. A Praça São Francisco, eu fui a secretária de Cultura quando Sergipe teve a chancela da Praça São Francisco como patrimônio da humanidade. Eu estava na reunião da Unesco em Brasília, que concedeu esse título à praça e que a gente acabou de comemorar, fazer o aniversário dela dessa chancela. Então, André, essas questões, esses acontecimentos, eles, é o que você vai tecendo à história da sua vida. E quando eu falo e aí para entrar no mérito do que você faz aqui com o seu talk, empreender também é você empreender em torno da sua marca pessoal. Perfeito. Porque a partir do momento que você agrega valor ao seu branding pessoal, você pode, ao apostar num novo negócio, ao apresentar à população uma nova ideia, ao entrar em determinado lugar com um projeto na mão, as pessoas vão saber que ali, se tem Heloísa Galdino, e eu não estou falando somente de Heloísa, eu estou me usando como exemplo, você vai ter algo que vai estar associado à credibilidade, a algo que poderá dar certo. E assim, eu acho que tem um projeto muito recente que eu atuei e que as pessoas viram porque ganhou visibilidade pública porque a gente conseguiu dar a devida dimensão. Eu fui contratada pela Cufa para fazer a primeira Expo Favela daqui. Circulei com o projeto de baixo do braço em ambiente público, em ambiente privado, com fornecedores. E assim, e sou muito feliz pela maneira como eu fui recebida, como a gente conseguiu dar visibilidade, conotação e atrair investidores. E assim, eu espero, tanto é assim que eu espero que a gente produza a segunda edição. Eu estou aqui com sua querida analista de marketing, Prit, aqui no nosso estúdio da Badalando, e ela atuou conosco. E assim, o ineditismo da feira de negócios, o ineditismo de levar os empreendedores para o centro de convenções. E assim, ali é negócio, mas é negócio com conotação social. Então, é como se você, é como não, eu me senti usando o conhecimento, o networking, pelas passagens no poder público, usar o networking pela minha experiência de empreendedora na vida privada, por entender um pouco mais das necessidades daquele público ali, empreendedor de favela, pela minha própria história de vida, em mergulhar completamente naquele job. E fazer com que se produzisse resultados. Eu falo muito, né? Nada, pelo contrário. Eu quero, inclusive, registrar, vocês estão entendendo porque que eu falei para vocês que ela contar a história dela é extremamente importante, tecer isso, né? Associar isso às realizações, enfim, isso já me leva a uma outra coisa que ela vai falando e eu vou tentando, na medida do possível, fazer esse tecido ficar cada vez mais producente, né? Porque eu imagino que ela passaria aqui, provavelmente, horas falando sobre realizações, o que para a gente já é muito rico, né? Extrair dessas suas realizações insights e não só insights, nos estimular, nos motivar, enquanto profissionais, a realizar também tantas outras coisas que são possíveis, embora ou em meio a dificuldades, os desafios que nós enfrentamos enquanto empreendedores. Pessoas que assumem desafio, né? Empreendedores, quando eu trabalho aqui a ideia do empreendedor, empreendedor é aquele que assume desafio, seja pessoal, enfim, profissional, mas deve ter muita coisa também que a Heloísa pode ter pensado assim, ou sente, né? Poxa, André, eu não consegui finalizar isso. Acho que se eu tivesse mais tempo, ou se fosse concedido mais tempo, ou se eu tivesse em uma outra conjuntura, talvez eu gostaria de ter finalizado, né? Eu falei sobre realizações, aquilo que a gente conseguiu desenvolver no período em que se colocou, mas eu imagino que devem ter tantas outras coisas que você responde, André, eu gostaria de ter finalizado isso, eu gostaria de ter implementado aquilo, eu gostaria de ter desenvolvido isso, porque eu achei que era extremamente importante, mas assim, no momento em que eu enxergo as prioridades, eu precisava priorizar alguma coisa, mas eu sinto que eu poderia ter enfatizado mais isso, eu acho que a gente precisava caminhar muito para isso, em função do contexto em que a gente vivia. E é um pouquinho do que eu queria que você falasse agora. dessa sua expectativa de ter talvez alguns dos projetos ali que você poderia ter iniciado e finalizado, mas não houve, obviamente, por uma série de situações que chegaram e que você precisou priorizar. André, se eu tivesse naquele momento e fosse me dado mais espaço, eu acho que eu teria investido muito nisso daqui, porque eu acredito que isso daqui faria uma total diferença na sociedade que nós temos hoje. O que é que Heloísa traria para a gente? Eu não sei se vai ter essa dimensão da sociedade, do que se produziria para a sociedade, mas tem algo que é muito marcante na minha vida, que é a questão, a minha relação com a universidade e com a universidade pública. Eu passei pelas graduações e eu entrei, fui fazer, entrei num programa de pós-graduação e eu dei aula na Universidade Federal do Sergipe. Eu tinha o projeto da carreira acadêmica como possibilidade e como um sonho. Sim. E eu precisei interromper isso. Certo. Porque eu não conseguia conciliar ser secretária de Estado da Comunicação e continuar estudando. Sim. E talvez essa interrupção tenha, de certa maneira, freado por demais, porque assim, eu demorei muito para voltar. Sim. Mas assim, eu acho que a minha resposta também tem relação hoje com temas sobre os quais a gente debate muito. Um deles é tarismo. Eu estou na universidade. Estou de volta à universidade. Estou terminando um mestrado em comunicação e me sinto muito realizada por ter conseguido fazer essa reconexão com esse desejo. E assim, eu me sinto, eu voltei e me sinto muito feliz em estar e fazer parte dessa coisa, de pesquisar, de escrever, de ler e escrever. Inclusive, hoje, sobre um tema que tem muita relação com esse debate e com algumas coisas, com algumas questões sobre as quais eu já falei aqui, que é esse marcador de gênero e as dificuldades das mulheres na política. É sobre isso que eu estudo, é sobre isso que eu estou prestes a dar uma contribuição com um material já pronto que é a dissertação que está na etapa final. Então, tem esse aspecto e assim, com relação à passagem pelos espaços do poder público, André, eu acho que tem sempre por fazer. Você nunca fica, porque infelizmente num país como o Brasil e no Estado como o Sergipe, política pública ela é uma necessidade permanente para as pessoas. e eu acredito que você passa, você constrói, você produz, mas quem chega depois tem novas demandas, novos processos e assim, é algo contínuo. Então, eu não vou dizer assim, eu fico feliz por naquele período que eu passei eu ter realizado o que foi possível realizar e ter realizado bem. E eu sou muito feliz também por ter passado pelos espaços pelos quais eu passei, ter lidado com os milhões de orçamento com os quais eu lidei e eu ser uma pessoa que eu não tenho, não devo nada a ninguém e assim, e fiz a partir das referências que eu tinha de Marcelo Deda como tinha que ser feito. Perfeito, perfeito, muito bom, muito bom. Olhando para o futuro e reconhecendo que ainda temos uma estrada a ser percorrida, como é que a Heloísa enxerga o futuro? Quais são as metas, os objetivos, coisas que ela enxerga que são potenciais para serem desenvolvidas? Como é que ela enxerga essa Heloísa 2025, 2026, 2027? Qual é o horizonte que a Heloísa tem? Ou pelo menos ela enxerga? Primeiro, é importante registrar que eu quero sempre incorporar o otimismo às minhas práticas e ações, sobretudo porque eu falei aqui, mas nesse intervalo em que eu estava atuando com a Escola de Idiomas, nos anos que eu passei lá, foi uma pausa que eu dei na minha atividade no Poder Público e ela foi muito importante porque teve a chegada da minha filha, Maria Vitória, que reativei várias das minhas expectativas, dos sonhos e dos anseios adolescentes, inclusive. Então, primeiro, já que você me convidou aqui para o Gabriel Talks, em primeira mão, eu estou terminando o Política para Quem? Certo. Crônicas da Pandemia, que é um livro que a gente vai publicar a partir da experiência de ter, no ano de 2021, lidado com um canal no YouTube chamado Iaielô. A gente fez a passagem de alguns dos temas para a linguagem escrita e é um livro que está pronto e que a gente em breve vai publicar. Estou terminando a minha dissertação de mestrado e estou em fase de estudos em ESG, porque é algo que eu acho que tem muita relação com o mundo corporativo nesse momento. Então, a ideia é a formatação de uma consultoria, um arranjo que dê suporte ao mundo corporativo para que ele pense em inclusão. Eu acho que a governança você tem total excelência com relação a isso, mas a gente precisa muito dessa visão da sustentabilidade, que é um tema extremamente atual e o meu viés com relação à inclusão, sobretudo à inclusão de gênero e à inclusão racial. Acho que é algo que a gente precisa pensar e pensar para o mundo corporativo em Sergipe, no Nordeste, aproveitar que se abriu uma janela, uma nova janela em que a gente precisa pensar mais na tolerância e na convivência com o que é diferente, no respeito ao que é diferente, no respeito às pessoas de maneira geral e ao direito que elas têm de cultuar sua religião, de pensar politicamente diferente, de ter sua identidade de gênero, seu comportamento sexual respeitado e validado. Então, acho que a gente está muito nessa etapa de fazer essa defesa. Acho que os últimos anos eles esticaram muito a corda de uma vida democrática, de uma vida cidadã, de uma vida de respeito. Então, é algo sobre o que eu estou me debruçando, estou estudando e acho que a próxima etapa de Heloísa vai ser uma atuação nesse sentido. Muito bom, muito bom. Então, vamos nos preparar, porque essa profissional quando promete, ela cumpre. Então, vamos caminhar e trilhar esse caminho que eu acho que é sempre muito importante e a gente tem caminhado também pela prática do ISD. O mercado tem exigido bastante isso. Alguns mercados mais quentes, como o Sul-Sudeste, já vem fazendo isso de uma maneira muito intensa, tem cobrado a gente esse tipo de posicionamento. A Gabel tem tido esse tipo de enfoque. Há uma perspectiva também de caminhar muito forte para os próximos anos, até porque isso é uma tendência de fato e a gente precisa, literalmente, fazer um, ou pelo menos construir um nível de consciência educacional muito forte acredito aqui em Sergipe e eu acho que esse é um desafio muito positivo, muito positivo. Heloísa 2023, falaria o que para aquela Heloísa que começou lá atrás? Eu gosto sempre de perguntar isso para os convidados porque esse amadurecimento eu acho que traz muito aprendizado e ele sempre traz muitos aprendizados e eu sei que muitas vezes a gente poderia ter feito de forma diferente para alguns sim, outros não, alguns já me afirmaram dizendo assim André, não sei, eu acho que faria da mesma maneira, enfim, outros não, disse André, eu aconselharia assim, eu falaria assado, eu falaria assim para mim, cuidado com isso, vá por aqui, talvez não seja tão assim, enfim, cada um tem uma perspectiva, né? E eu queria entender um pouquinho dessa sua perspectiva, o que é que a Heloísa de 2023 falaria para aquela Heloísa jovem, que estava iniciando, né, a sua vida profissional e que tinham diversos desafios, obviamente, que deveriam ser, né, transportos. Ela falaria algo que hoje, provavelmente, com a maturidade que ela possui, poderia facilitar algumas coisas, né, alguns caminhos, algumas dinâmicas de vida e que talvez fizesse sentido a gente ouvir esse conselho, né, da Heloísa 2023 para aquela outra Heloísa lá. O que é que ela falaria? E eu já peço atenção a vocês porque agora é hora de pegar, agora não, né, que a gente já está aqui com o lápis e caneta fazendo as anotações, mas agora talvez faça mais sentido ainda, aproveitem para ouvir esse aconselhamento, né, para você que vai ou que quer ou que está empreendendo. Bem, primeiro eu queria dizer que, assim, diferentemente de quem chega numa determinada etapa da vida e diz, ah, eu não mudaria nada, eu quero dizer que talvez até pela, no próprio ano, no primeiro ano da pandemia, em 2020, eu acho que nós fomos muito levados a abrir gavetas, abrir as pastas, né, nos nossos dispositivos e a rever o caminho ou a pensar o caminho no meio daquela apreensão, daquela angústia, do isolamento social e eu fiz muito isso e eu fiz muito esse exercício de resgatar determinados momentos porque a nossa memória ela não alcança tudo, mas, assim, resgatar determinados momentos mais marcantes da vida e, assim, e confesso que volta e meia me dava uma vontade de voltar, de querer voltar para determinado lugar para dizer eu poderia ter feito e, assim, no geral, quando eu penso assim no balanço, André, eu quero dizer o seguinte, independentemente da atividade que a pessoa vá desenvolver na vida do que ela, da área que ela escolha empreender ou se ela optar por atuar na gestão pública é muito importante a inteligência emocional, é muito importante ler o ambiente em que você está, as pessoas com as quais você convive, porque, às vezes, a gente pensa basta habilidade técnica, basta aquilo que eu adquiri para a minha atuação, isso vai ser suficiente, não, não vai, sabe por quê? Porque há algo muito valioso nas relações humanas, na maneira como você se relaciona com os outros, com as outras pessoas, porque a gente, é muito fácil a gente chegar e dizer o problema são os outros ou o problema está no outro e, muitas vezes, o problema está na gente, então, ter a inteligência emocional para ler o cenário, para identificar os potenciais, as pessoas, as maneiras diferentes que cada um, a gente vai fazer com que a caminhada ela seja, ela tenda a ser mais exitosa, ela, e isso, independentemente da área que a pessoa escolheu, acho que isso é muito importante e acho que a gente vive um momento também em que a sociedade, as pessoas estão muito tensionadas, a gente saiu de uma pandemia, a gente vê a questão da preocupação com a saúde mental, é por isso que eu digo que, assim, se você empreende, você me falou que a Gabiô tem 55 colaboradores ou tinha, pode ser que tenha bem mais, não, tem mais essa faixa. Veja bem, o seu sucesso, o seu êxito como gestor vai depender sobretudo do investimento e da maneira como você lida com o seu recurso humano, isso é fundamental, porque você pode estar aqui com o seu toque produzindo conteúdo para o seu público, para a sua audiência, mas aqueles que estão na sua retaguarda, você precisa saber o que se passa com ele, quais são as insatisfações ou como você pode fazer para que Prit, Juliana e todos os outros se sintam mais confortáveis na atividade que eles desenvolvem com você. Isso, eu acho que é um ativo fundamental na sociedade contemporânea. Perfeito, perfeito. Eu não disse para vocês que era a hora de sair anotando e o bom de vocês é que vocês podem voltar quantas vezes forem necessárias, porque vocês estão dentro de um processo maravilhoso. Antigamente, não tinha esse espaço para a gente fazer isso, então, hoje, a gente consegue fazer tantas vezes quantas forem necessárias e já caminhando, obviamente, para um processo mais finalístico do nosso bate-papo que, enfim, muito proveitoso, rico, eu queria deixar algumas palavras, na realidade, eu quero pedir para que ela deixe algumas palavras para esse público que nos ouve e, enfim, trouxesse conselhos agora para o público geral no sentido do ato de empreender. Muitos dos que ouvem de alguma maneira têm esse desejo de fazer. Muitos dos que ouvem também têm alguns tipos de bloqueio ao ponto de, por exemplo, ter a lógica da síndrome do impostor de acreditar que muitas vezes não é competente o suficiente para fazer a coisa acontecer. O que a Heloísa poderia trazer para esse público para estimulá-los a fazer a coisa acontecer, a sair da inércia, a estimulá-los a dar o primeiro passo, a fazer as coisas de fato acontecerem, enfim, então, acredito que esse é o meu pedido final, poderia ter tantos outros, viu, gente, mas pensando mais em vocês, obviamente, acredito que ela pode contribuir muito com essa orientação final, desde já, inclusive, agradecendo o fato de você ter aceitado o convite e de ter lembrado da nossa história ali em conjunto com o projeto que desenvolvemos. Dizer para vocês que eu vou tentar mais uma vez, mais uma vez não, mais algumas vezes, trazer a Heloísa para outros bate-papos, porque eu acredito que dá para fazer muito mais contribuições do que a gente consegue fazer num momento como esse, mas desde já, né, muito feliz e muito agradecido, né, pelo fato de ter trazido tantos pontos, não só da sua história, mas da sua vivência profissional, daquilo que foi importante e positivo, das suas realizações, daquilo que você entende que era possível fazer e foi possível fazer, né, e, enfim, trazer toda essa história que é muito bonita, muito interessante, mas também muito desafiadora, né, não olhar apenas pelo lado romântico da coisa, de acreditar que nem sempre o, as pessoas muitas vezes gostam de ver a lógica do palco, né, mas o bastidor até que o palco aconteça, ela é recheada, né, vamos dizer assim, ele é recheado na realidade de desafios, isso foi muito importante entender, então, palavras mais uma vez com a Heloísa. Eu, eu diria que isso que você está falando é o seguinte, é tipo, é no off que o bicho pega, né, a gente está aqui, as câmeras estão, né, acionadas, mas é no off que o bicho pega. E eu aprendi com a Brain, a antiga Brain, hoje, Gabiol, que assim, primeiro passo, assim, é análise de cenário, eu acho que a análise de cenário vale para a vida, vale para empreender, vale para planejar o que você, né, quer fazer nas mais diferentes etapas, e assim, essa análise de cenário precisa entender se aquilo que você acha, a maneira como você acha que pode contribuir com a sociedade, aquilo que você quer vender, existe cenário apropriado para isso, o ambiente, ele é favorável para isso, acho que assim, é muito importante fazer essa leitura antes de tomar qualquer atitude para o empreendimento, aí o empreendimento do ponto de vista não é clássico do que a gente está acostumada, e assim, para puxar um pouco para o meu lado, eu vou lhe dizer o seguinte, é impossível pensar em qualquer empreendimento, inclusive no empreendimento pessoal, do seu brand pessoal, sem comunicação, é até redundante porque a gente está falando de brand, mas assim, eu estou aqui com um engenheiro de processos e que está se comunicando, que tem um podcast, porque nós estamos hoje na era em que a comunicação ela impera as relações corporativas, sociais, ela está presente no cotidiano da vida, então, saber usar essas ferramentas é fundamental, e hoje, independe da área, hoje, um médico precisa se comunicar, um odontólogo precisa se comunicar, um professor precisa se comunicar, e há espaço para empreender a partir da comunicação, porque nós estamos na sociedade da informação, então, dito isso, o cinema, essa área do audiovisual que é o cinema, dizia-se nos anos 70, com Glauber, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, hoje, todo mundo tem uma câmera na mão, que são os dispositivos móveis, se tiver a ideia na cabeça e souber comunicá-la, sucesso, né? Aí parece que eu estou dizendo uma fórmula de bolo assim, bom, teoricamente é isso, mas há um processo que passa pela análise de cenário, sobre o que você tem a oferecer, se o que você tem a oferecer vai encontrar abrigo na vida social, e assim, e a vida ela sempre segue, agradeço a oportunidade aqui de conversar com você, André, muito descontraído, bate-papo, muito bom, e é sempre bom também essa coisa de ativar a memória e falar um pouco sobre essa caminhada, que eu disse que já vai um pouco elástica, mas que eu espero que ainda tenha muita estrada pela frente. Tanto as outras. Quero pedir para que ela inclusive diga como é que a gente consegue acessá-la, né? Às vezes a gente acaba, poxa, foi tão legal, André, o bate-papo e tal, mas como é que eu falo, como é que eu consigo falar com a Heloísa, como é que eu consigo convidá-la para fazer alguma coisa junto conosco, André, como é que eu acompanho ela nas redes sociais, enfim, pede ela lá para deixar, né, as informações básicas, pelo menos, para que a gente consiga acompanhá-la. Por onde é que a gente consegue te acompanhar? Bom, eu estou em todas as redes sociais praticamente com a Heloísa Galdino, então, a Heloísa Galdino no Instagram, a Heloísa Galdino no antigo Twitter, Twitter, e a Heloísa Galdino no Tread, e tem o canal no YouTube, e a Helo, que ele não, ele está desativado porque foram, ele foi um projeto de 2021, agora está saindo a versão escrita, mas enfim, os vídeos, eles são muito atuais, porque eles falam de temas que são muito caros aí a nossa vida social, e é isso, e qualquer coisa pode mandar direct. Ela responde, viu gente? Que eu respondo, tá? Ela responde, ela responde. Muito obrigada, André, também pela oportunidade, obrigado a todos aqui do Badalando. Muito bom, fico feliz, gente, Gabi Otóx, mais uma vez, na área, muito feliz, muito, muito, muito feliz por esse bate-papo de hoje, acredito que vocês vão estar junto conosco, né, nos próximos, então ativa o sininho mais uma vez, não esquece, né, de fazer isso, porque isso acaba gerando para a gente a oportunidade de acessá-los, tá? Então, www.gabiô.com arroba gabiô, né, o grupo gabiô, andré, arroba andré, underline gabiô, você vai nos encontrar, vai ter conteúdo legal, né, vai ter conteúdo novo, enfim, e essa é a nossa expectativa, que você esteja junto conosco, para que a gente possa aproveitar esse momento de interação e de troca, tá bom? Se tiver dúvidas, comenta, se tiver dúvidas, fala, que a gente está pronto para interagir com vocês. Abraço. Abraço. Obrigado.